Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que a gente já falou muito, a gente recebeu muitas críticas e eu quero esclarecer muita coisa importante nesse vídeo com você sobre esse tema. Fica aí que eu quero saber a sua opinião, se vale ou não a pena lutar. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Meus amigos, tudo bem? Olha só, se você não me conhece, meu nome é Sandro Gonçalves. Esse canal aqui a gente usa para lutar por você, tá? Apresentado, pensionista, pessoa idosa, pessoa com deficiência. Então se puder fortalecer o canal, ajuda a gente aqui, dá um like aí e compartilha. Isso faz muita diferença para a gente, tá? Olha só, o que a gente faz aqui? A gente cria projetos de lei e manda para deputados, senadores, para a gente brigar por eles. A gente quer um Brasil melhor para os aposentados do Brasil, para os idosos do Brasil. E com o 14º não foi diferente. Eu vou falar sobre essa pauta aqui com vocês, tá? Mas eu vou fazer um esclarecimento aqui. Eu vou fazer um desabafo aqui com vocês sobre essa pauta. Eu vou trazer uma matéria aqui e a coisa está retomando. Está tomando força novamente. E eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Só que antes, a gente sempre tem aquela frase que a gente gosta de trazer para vocês. E hoje a frase que eu trago para vocês tem a ver com perdão, tá? Você já perdoou alguém? Você já errou? Você é humano? Já errou? Já? Já foi perdoado? Então, olha só essa frase aqui. Perdoar é libertar o prisioneiro. E descobrir que o prisioneiro era você. Olha só. A mágoa é como um veneno. Que você mesmo toma. Achando que o outro vai ser afetado. Preste atenção. Aquela pessoa que te feriu. Aquela pessoa que te magoou. Ela te feriu, te magoou, te afetou. Mas na prática, na prática, essa dor fica dentro do seu coração enquanto você permite que ela fique. O dia que você resolve perdoar aquela pessoa, você liberta esse prisioneiro. Que é essa dor que fica no seu coração. A mágoa é maior do que a vontade de perdoar. E isso pesa no seu coração. Então, quando você fala, eu vou deixar isso para trás, eu vou seguir um novo caminho na minha vida e não vou ter qualquer rancor. Não entenda mal. Não quer dizer que você tem que voltar a ser amigo dessa pessoa. Não quer dizer que você tenha que ser um bobo também. Mas, não pense com mágoa. Pense como se fosse alguém que você não conhece. Um qualquer, um conhecido. Esquece o que foi feito com você, mas segue o caminho. Assim você está libertando o prisioneiro e esse prisioneiro é você. Então, fica aí a minha dica. Matéria que eu quero falar para vocês agora, décimo quarto. Então, vamos à matéria. Pessoal, lá atrás, eu, juntamente com meus amigos Milton Dantunes, Felipe Brito e o João Financeira. Nós começamos uma batalha e nós fomentamos um projeto de lei chamado décimo quarto salário. E a gente recebe muitas críticas por causa disso. Porque você tentar fazer o bem você recebe críticas. O Brasil é um país que, infelizmente, a pessoa que faz o errado é exaltada e quem tenta fazer o bem e o correto é criticado. Esse é o nosso Brasil. Mas a gente lutou e lutou muito com garras de guerreiro. E eu tenho orgulho e não deixo ninguém me tentar convencer o contrário. Eu sei da batalha que eu enfrentei e vocês que ligaram, cobraram, acreditaram, também sabem. Só que a gente enfrenta um sistema viciado, um sistema corrupto que nunca deu valor a vocês. Mas o fato é que a gente brigou muito por esse décimo quarto no ano passado e dissemos que a nossa briga não acabou. Quem dera, o que eu mais queria era não ter que lutar por um décimo quarto em 2021. Por que, doutor Sando? Porque o que eu queria é que essa pandemia tivesse acabado. O que eu queria era que, simplesmente, já não tivéssemos que lutar mais por um décimo quarto em virtude dessa pandemia que tira a vida das pessoas. O que eu queria era uma economia forte, pulsante, mas não é o que a gente tem. Então, ainda é a hora de brigar pelo décimo quarto, sim. Não é garantia de que vamos conseguir. Já reitero para vocês, assim como um milhão de vezes eu falei isso. Só que as pessoas ignorantes elas só veem o que elas querem ver. Eles veem como um cara que criou um projeto de lei para ajudar pessoas, mas que foi beneficiado por canal do YouTube, canal do YouTube cresceu, que muitas pessoas passaram a seguir, a inveja toma conta e essas pessoas criticam. Também, também, essas mesmas pessoas não conseguem entender a capacidade de vocês e consideram vocês meros velhinhos iludidos. Eu acho tão idiota, tão, assim, sem segmento lógico, uma pessoa está lutando por uma classe e uma pessoa vir aqui e escrever, geralmente nem é aposentado, aí para de iludir os pobres velhinhos. Você aceita para você a pecha de pobre velhinho? Não. Não acredito que você aceite isso. Então, é o seguinte, é uma bandeira que já nasceu, é uma bandeira que já existe e que nós estamos lutando por ela, assim como outras que nós lutamos e tivemos vitória. Pouco se fala, mas a gente conseguiu manter o fundo do idoso que estava na PEC 187. e isso é através de conversa, de batalha, de diálogo. A gente conseguiu evitar que o salário de vocês fosse congelado. É no diálogo, indo para Brasília, conversando, participando de audiência pública, a gente conseguiu o aumento da margem, a gente conseguiu a suspensão barra carência facultativa que não era o que a gente queria, mas é melhor do que nada. E está dando certo. Ah, vamos lembrar outra coisa. A gente conseguiu também que as pessoas que fazem, que estão precisando do auxílio-doença, não precisem fazer perícia para ganhar o valor integral. Então, assim, algumas batalhas a gente vence, outras não. Aí o fato de você não conseguir vencer algumas, você é um enganador. Você pense assim se você quiser. O fato é que se você realmente sabe, se você tem alguma noção da vida, você sabe que nada vem de graça. Como diria Mário César Cortella, Mário Sérgio Cortella, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Você tem que ir lá tirar. Nada vem de mão beijada para você. Nada vem de graça. Se você ainda acredita que as coisas vão vir de graça para você, meu amigo, me desculpe, mas você é um inocente ou você não conhece a vida. Nada vem de graça. E nós estamos retomando essa batalha. Olha essa matéria aqui do Diário do Nordeste. Projeto de 14º salário para aposentados do INSS volta a ser debatido no Senado. Volta a ser debatido no Senado. De acordo com o senador Paulo Paim, a medida injetaria 40 bilhões na economia. A proposta de criação de um 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS em 2021 voltou a ser defendida pelo senador Paulo Paim. Em 2020, Paim propôs o projeto 3657 que criava a medida, mas que não chegou a ser votado no Senado. De acordo com o senador, a medida representaria 42 bilhões na economia. Além disso, Paim também argumenta que entre os municípios brasileiros, 64% depende da renda dos benefícios do INSS. 64%. agora eu falo para vocês com vocês. Bolsonaro, a economia precisa de você. Bolsonaro, quer ajudar a economia? Tem que ajudar o aposentado. Olha só, a pandemia ainda está aí, nem todo mundo foi vacinado. Esse aqui é um recurso para recuperar vários municípios. Entrou dinheiro no bolso do aposentado, isso volta para você, governo, como forma de impostos, como forma de geração de empregos. E isso faz toda a diferença num país. Então, pensando politicamente, pensando economicamente, pensando socialmente, quem fala que o 14º é uma mentira ou quem fala que o 14º é uma ilusão é uma pessoa que não merece lutar pelos seus direitos, não merece ter os seus direitos, porque não luta pelos seus direitos. Simples assim. Então, eu estou aqui me pondo de protidão para continuar lutando. Eu quero saber de você. Está disposto a lutar ainda ou já está bom? As migalhas servem para você. Eu acredito no Brasil melhor. E você? Abraço, pessoal. E você? E aí